Olá pessoal, eu sou o doutor Adib Cabal e vou falar pra vocês agora sobre claramento dental, tá joia? Uma grande dúvida que o pessoal tem é qual é a frequência que eu posso fazer a utilização do claramento. Bem, vamos lá, um claramento bem feito e bem executado, ele não existe uma necessidade de você estar sempre executando ou não, tá? Ele fez de uma maneira correta, você vai ter um desses bem claros por muitos anos, tá certo? Agora, se você quiser realmente fazer o uso de claramento, você precisa ter um intervalo mínimo de 12 meses, tá? Antes de 12 meses você não pode estar executando o claramento. Após o intervalo de 12 meses, sim, você pode estar repetindo o claramento, mas não é indicado a fazer várias vezes não. Acredito que durante a sua vida, umas duas ou três vezes ao máximo, você já vai estar com o dente sempre bem clarinho. Tá joia? Qualquer dúvida, pode vir procurar a gente aí que estou à disposição. Grande abraço!